Fui ao Google e pesquisei as pessoas mais ricas dos Estados Unidos. E você vê que são pessoas como Steve Jobs, Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg. E eu fiquei tipo... Nenhuma dessas pessoas seguiu esse caminho tradicional de obter um diploma, de procurar um bom trabalho. Eu tô perdendo alguma coisa? Porque eu pensei que se você for para a escola, conseguir um bom diploma, você pode ganhar muito dinheiro. E se você se esforçar mais na escola, tirar notas melhores, ganhará ainda mais dinheiro. Então eu pensei que era diretamente correlacionado suas notas e sua renda. E foi aí que comecei a questionar as coisas e percebi... Ah, talvez não seja isso. E quando você começa a descer cada vez mais na toca do coelho, começa a perceber... Ah, meu Deus, tudo que me disseram é mentira.